Agora, olha só, já que a gente já viu a galera que tá causando dentro da casa, vamos ver quem nem entrou na casa, mas já está causando, obviamente. Mais especificamente, vamos falar com a esposa de Arthur Aguiar. Óbvio que ela pode falar pra gente como é que tá o coração. Maíra Card, tudo bem? Sim, tudo ótimo e você? Tudo bem. Maíra, beijo, bem-vinda, tudo bem? Obrigada, tudo ótimo, Bruno. Saudades de você. Parabéns pelo trabalho de vocês dois, tá incrível. E vai continuar, né? Muito obrigada. Olha, eu queria te perguntar uma coisa, é verdade que você montou uma equipe pra acompanhar o Big Brother junto com você? Então, com certeza, porque não tem como acompanhar um ser humano, não consegue acompanhar sozinho. E precisa, né, dessa estrutura, tem uma equipe bem grande aí pra cuidar de todas as coisas do Arthur. E se revezar os horários de quem dorme, quem fica acordado. Não quero perder um segundo, e aí vem o relatório de hora em hora, dentro de um grupo dessa equipe, de tudo que tá acontecendo, com todos os vídeos necessários, com todas as atualizações. Não ia dar conta, né, de acompanhar tudo 100%, 100%. Se eu parasse de viver a vida. Nossa, eu quero esse documento aí. Legal, né? Compartilha com a gente, pra gente saber, porque nós estamos trabalhando aqui. Gente, só quero lembrar que o Arthur ainda não entrou na casa porque ele testou positivo pra Covid e tá respeitando a quarentena, mas amanhã, uma da tarde, ó, essa informação é exclusiva. Ou eu só soube agora mesmo. Mas ele e a linda quebrada, além da Jade, entram na casa. Vai ser muito legal, eu não vejo a hora. São uma da tarde e a gente vai ter. Também, tô animada. A Maíra também deve estar super ansiosa. Agora a gente vai dar uma olhada no diário de isolamento do Arthur. Toda pedra no caminho, você pode retirar. Se no primeiro momento, realmente foi um baque, ah, você não vai entrar na estreia. Então, Arthur, Aguiar, é Aguiar ou Aguiar? Não sei se é Aguiar ou Aguiar. É Aguiar. Eu tô aqui, mais um dia, confinado. Bora, bora, bora. Já tô vários dias aqui confinado. Próximo, bora. Tudo que eu tinha planejado, programado, já era, já foi. E isso é até bom, porque isso também faz parte do meu processo de fazer as coisas, deixar as coisas fluírem, viver o agora, o momento e parar de planejar tanto. Fiquei sozinho, fiz minha oração. Com certeza, Deus tem algum, alguma coisa melhor pra mim, né? Ele tem algum plano aí na cabeça dele. Ah, muito maneiro essa imagem. Agora eu quero saber da Maíra. Quando ele recebeu o convite, você tava perto, você deu alguma dica como ex-BBB também? Eu senti que ele já tá te obedecendo malhando ali. E com certeza foi a série que você passou. É verdade. Achei focado, hein, Maíra? Focado. Na verdade, assim, sobre dica de ex-BBB, não tem como, né? Eu entrei há 13 anos atrás. Nossa. Aí eu sou uma avó, por serão. É, respeita a Maíra. 13 anos, respeita a minha história. 13 anos, eu não tenho dica. E assim, meu Deus, ainda bem que a gente fica mais velha, a gente melhora, né? Nossa, muito diferente, né? E eu, sim, eu tô vivendo. Não, não tem como. Que interessante, né? Era um outro tempo, onde você só entrava e vivia. Não existia toda essa preparação aqui fora, toda essa equipe. Hoje existe toda uma estrutura de rede social, do que dá pra fazer. os holofotes, eles começam de quando você entra até quando você sai, em termos de toda a sua vida, né? De toda a área profissional e tudo mais. Então, isso também exige muito. Então, o trabalho que dá de BBB é desde o início, né? Que você tem ali, minuciosamente, eu tô vendo aqui com a equipe dele e tudo. Na minha época, você só entrava e curtia, era muito bem gostoso. É. Agora é mais difícil. Nossa, a prova já começa do primeiro dia. Você começa a competir ali de tudo. De melhor, de vídeo, de melhor posicionamento. Melhor entrada na casa. Pois é. Quê? Pois é. Agora, Maíra, o Arthur acabou que ainda não entrou, né? Eu imagino que você deva ter sentido várias emoções só dele ter aparecido no programa. Mas você acha que quando ele entrar, você vai se sentir diferente? Você vai, sei lá, sentir angústia ou ciúme? Você acha que você vai ter alguma sensação diferente quando ele entrar? Zero, zero angústia, zero ciúme. Não sou essa pessoa. Eu sou, tipo assim, muito tranquila, muito desapegada. Eu apoiei super. Eu fiquei mais feliz do que ele quando ele recebeu a notícia. Eu falei, ah, ficou escândalo. Pô, eu sei o quanto isso muda a vida da gente, né? Estou aqui, sou quem eu sou, graças ao BBB. Então, eu tenho noção da proporção. E, na minha época, era infinitamente menor do que é agora. Então, eu tenho noção da potência que é essa visibilidade em todos os sentidos, né? É um jogo sensacional. É a casa mais vigiada do Brasil. É as cabeças mais pensantes. Tudo é incrível. É uma grande oportunidade para que você possa ser visto na sua forma nua e crua, né? Inteira, quem você é na vida. Então, acredito que ele tenha entrado. Eu nunca imaginei que ele entrar. O Arthur é uma pessoa que nunca gostou de exposição. Nunca gostou da ideia de ter reality. Ele sempre foi muito fechado com as coisas dele. Eu é que sou mais escrachada. Eu que falo tudo da minha vida íntima. Ele tem horror a isso. Então, quando ele disse que ele ia entrar, eu falei, gente, já é outra pessoa. Nunca imaginei que... É, pra mim já tá sendo muito gostoso ver a transformação dele. Ele estar disposto a se despirar. Acho que depois que vocês... Depois que vocês casaram, ele ficou bem mais solto. Começou a mexer ali nas redes sociais. A gente acompanhou muito a vida de vocês, né? Ele sempre mais na dele. Mas, assim, agora que ele já tá na casa, Maíra, e você já conhece alguns participantes. Quem você gostaria que o Arthur fizesse uma aliança ali? Quem você acha que seria bom pra ele se juntar ali no programa? Tá, vamos ser sinceros, então. Vamos lá. Eu, eu já falo isso até nas minhas redes e tudo, eu não assisto televisão. Nunca. Vai ser a primeira vez que eu vou, tipo assim, viver, assistir, vivenciar e tudo mais. Mas, eu assisti a estreia, depois eu não assisti mais, eu não sei o que tá acontecendo. Só recebi o relatório da equipe. E aí, como ele não entrou, eu não tô acompanhando. Então, eu não vou te dizer nada, porque aí eu vou fazer um julgamento perto desses recortes que eu recebo da internet, que pode não ser real. Então, eu não posso te responder. Eu queria que ele fizesse uma aliança com essa pessoa. Deus me livre, que pode ser que eu fale alguma coisa errada e possa fazer um julgamento aí de um recorte de internet que é bem perigoso. Então, eu não tô acompanhando. Eu acompanhei a estreia e depois eu não acompanhei. Agora, eu começo amanhã, uma hora da tarde. Aí, você já vai estar, né? Amanhã, a gente pergunta de novo. Amanhã, já vai estar a Maíra lá, assim, ó. Focada. Exatamente. Eu tô no meio da minha sala. Agora, Maíra, deixa eu te perguntar uma coisa. Vocês, assim, a gente sabe que tem toda uma preparação, né? E preparam peças de marketing e tudo mais. E eu vi algumas peças que vocês fizeram pro Arthur, que a Sofia aparece. Ai, que coisa mais linda, gente. Ai, gente, não tem como. Eu achei a coisa mais fofa do mundo. Eu queria saber como é que ela tá. Ela já sentiu essa diferença, assim, do pai saindo, de vê-lo menos. E acaba que não vê tanto na televisão ainda, né? Olha, hoje saiu o vídeo de despedida na rede social dele. Depois assistam, tá? Ai, de cortar o coração. Ela sente muito. Ela é muito apegada nele. Ele fazia ela dormir toda noite. Então, quando eu vou fazer ela dormir, ela chama por ele, pede onde tá. Porque a gente explicou que ela ia poder ver. E ela não tá podendo ver. E aí, tá sendo bem difícil. Esse confinamento, que acabou durando mais por conta do Covid. Então, tá sendo bem difícil. Eu não vejo a hora de, de fato, começar pra eu poder explicar, mostrar pra ela. Eu tô um pouco receosa, porque a Sofia tá acostumada. Todo mundo que ela vê na TV vem aqui em casa. Então, ela sabe que a pessoa sai da TV. Eu não sei como que ela vai lidar com o pai dela dentro da TV, preso lá dentro do quadrado. É, é. Bom, tudo depende do quanto o Arthur vai ficar na casa, né? Você vai rezando daí pra ele ficar três meses e pra Sofia esperar pra encontrar o pai. Maíra, muito obrigada. Muito obrigada, viu? Um beijo grande pra você. Beijo, Maíra. Boa sorte. Um beijo na Sofia. Ela é muito linda. Antes fosse a voz dela no lugar da voz do Big Fone, né? Porque ficou tão lindo aquele videozinho. É. Beijão. Obrigada.